Boa noite a todos. Estamos de novo juntos para mais uma noite dos nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do livro dos Espíritos, ainda falando sobre as relações no alentúmulo. Eu acredito que hoje a gente vai finalizar esse subtítulo e vamos passar para o próximo. Bom, ontem nós encerramos os nossos estudos na questão 288. Então, dando continuidade, na questão 289, Kardec pergunta. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Então, ontem nós chegamos a comentar sobre isso, porque Kardec havia perguntado se nós encontramos imediatamente os nossos entes queridos, os nossos familiares que partiram antes, logo após o momento da nossa desencarnação. Então, nós vimos que não é bem assim. Imediatamente não é bem assim. Mas Kardec, que gosta às vezes de explicitar um pouco mais determinada temática, agora pergunta se estes parentes e amigos, se eles vêm ao nosso encontro. E respondem os espíritos. Sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos. O lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tenha rodeá-lo os que lhes são semelhantes. É uma punição. Pois bem, vamos comentar então essa questão. Então tá, na primeira parte eles falam que os familiares e os amigos vêm ao encontro daqueles que estão partindo. Olha que interessante, eles falam que muitas vezes estes familiares e amigos auxiliam no processo desencarnatório. Nós já falamos nos nossos estudos anteriores que há uma diferença entre morte e desencarnação. A morte dá-se com o término da vida física. Quando os órgãos, quando o sistema fisiológico do corpo físico para de funcionar. Então, quando há uma falência múltipla de órgãos, quando há uma morte cerebral, um infarto fulminante, enfim. Ou o próprio deperecimento por conta de doenças às vezes prolongadas que levam a essa falência múltipla dos órgãos físicos. Pois bem, o corpo então deixa de apresentar condições para continuar trabalhando, para que continue tendo a vida na sua expressão física. Essa é a morte física. Desencarnação é o desligamento total do espírito em relação ao corpo físico. Então, nós já falamos isso, comentamos anteriormente, que o nosso perispírito, que é um corpo semimaterial, possui profundas ligações com o corpo físico material. Na realidade, nós podemos afirmar que molécula a molécula são ligadas. Então, as moléculas que compõem o nosso perispírito são ligadas às moléculas que compõem o nosso corpo físico. Então, vejam vocês quão profunda é essa ligação. A ponto, justamente, de nós experienciarmos no mundo físico. Nós sabemos que o comando, a mente, está no espírito. Mas as ligações são tão profundas, tão rápidas, esse funcionamento, que o comando do espírito passa pelo espírito e passa pelo corpo físico, em milésimos de segundos. Então, nós não temos somente o cordão prateado, que é o tão famoso, ligando o nosso perispírito ao corpo material. Na verdade, esse cordão prateado é muito famoso, porque os médiums videntes, os clarividentes, inclusive, eles conseguem visualizá-lo. Os próprios espíritos desencarnados nos relatam da existência desse fio prateado, que eles podem visualizar e identificar perfeitamente os espíritos encarnados em desdobramento nos planos espirituais. Então, se você vêsse, se nós pudéssemos ver, todos nós, em, conscientemente, o nosso desdobramento durante o sono físico, nós iríamos ver esse cordão prateado que liga a base do nosso cérebro à base do corpo físico, do crânio do corpo físico. Mas vejam só, a desencarnação não é tão somente a ruptura desse cordão de prata. É a ruptura desse cordão de prata, mas é a ruptura também de milhares e milhares de conexões eletromagnéticas existentes entre o perispírito e o corpo físico. Então, a desencarnação, ela pode demorar alguns segundos, algumas horas, alguns dias e, às vezes, até algumas semanas. Dependendo do apego do espírito à vida material, dependendo de como foi a vida, quem é efetivamente aquele espírito, quanto mais apegado à materialidade, quanto mais próximo à crueldade, à ignorância, à imperfeição, mais difícil tende a ser essa desencarnação. E em situações excepcionais, tais quais as dos suicidas, há naturalmente uma demora neste desligamento. Mas, nós precisamos ressaltar, não vamos tratar especificamente dos suicidas nessa aula de hoje, mas é preciso que a gente ressalte, né, que há equipes socorristas auxiliando estes espíritos. Eles não estão relegados ao abandono, tá? Eles são auxiliados na medida das possibilidades. Muitos deles são atendidos em instituições especiais, a fim de que eles sejam amparados até que se dê, até que se disperse todo o fluido vital, para que haja, então, esse rompimento definitivo que nós conhecemos como a desencarnação. Em espíritos melhores, bons espíritos, como diz a resposta no livro dos espíritos, muitos destes familiares vêm perto do momento da morte e auxiliam a desatar estes laços perispirituais, laços vitais. Eles auxiliam a encerrar essas ligações para que o espírito possa partir junto a eles. Em relação a espíritos imperfeitos, isso não se dá. Eles naturalmente são atraídos e atraem espíritos afins. Então, quanto mais imperfeito, impuro, ignorante, maldoso o espírito é, mais ele vai ter as mesmas companhias espirituais. Então, são estes espíritos que irão estar guardando do lado de lá. Bom, e aqui ele fala que é uma graça aos bons espíritos o receber a presença destes entes queridos, destes familiares, assim como nós poderíamos enxergar como uma punição a ausência destes durante a desencarnação daqueles que optaram pelo caminho da maldade na sua experiência encarnatória. Vale aqui lembrar, para quem tem a curiosidade, eu já não me recordo mais o nome do título, mas o Inácio Ferreira, em uma de suas obras, através da mediunidade do Carlos Baccelli, ele traz alguns relatos da desencarnação do Chico Xavier. E aí nós podemos imaginar a suavidade do ambiente espiritual que aguardava a chegada do Chico, e ele relata, então, que Chico, assim que houve a morte do corpo físico, os liames perispiríticos dele foram quase que imediatamente desfeitos, não precisou nem de ajuda de outros espíritos, porque quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem domínio sobre si, então ele mesmo cuida de finalizar a sua desencarnação. Olha que interessante isso. Quanto mais imperfeito o espírito, mais dependente ele é da ajuda dos espíritos, quanto mais evoluído, ele mesmo processa, ele mesmo desfaz estes liames. Então, Chico, logo após a morte física, e já desfeitos os laços que o ligavam ao corpo material e ao perispírito, ele foi amparado, praticamente foi aconchegado ao colo do Espírito Maria João de Deus, que havia sido sua mãezinha, e ali ele permanece algumas horas, principalmente durante o velório, no plano físico e no plano espiritual. Porque conta Inácio Ferreira que também os espíritos desencarnados compareceram ao velório do Chico no plano espiritual, a fim de saudarem e de o aplaudirem pela missão cumprida, de o felicitarem pela reentrada no plano dos espíritos. Mas durante este período, conta Inácio, que Chico estava assim meio sonolento, não conversava muito, não. Ficava mais próximo a Maria João de Deus, como se fosse uma criança pequena, lembrando que Chico morreu doente, então ele tinha também esse resquício dessa velhice, então estava se readaptando, mesmo que em breves instantes à espiritualidade, até que finalizados esse tempo, conta Inácio, que uma luz veio de mais alto, abrindo como se fosse um caminho, uma escada espiritual magnífica, e nesse momento, então, Chico foi atraído por essa escada e eles puderam ouvir a voz de Jesus, convidando ele para que retornasse à casa espiritual a qual ele pertencia. Então, aqui eu trouxe só esse caso, está relatado num livro psicografado, mas existem muitos outros. A literatura espírita, mesmo a espiritualista, vai trazer vários relatos de momentos da desencarnação onde nós vamos ver espíritos medianos mais próximos à bondade ou pelo menos com a boa intenção de executarem o bem, sendo amparados por amigos queridos, familiares muito amados. Mas vamos seguir. Na questão 290, que é a última questão desse subtítulo, de relações no alentor, Kardec vai perguntar, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Nós já podemos mais ou menos imaginar o teor da resposta, mas vamos ler a resposta primeiro para depois a gente comentar. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Versião de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Então vamos comentar. Isso é bastante lógico. Dentro daquilo que a gente já viu nesse mesmo capítulo 6, que fala da vida espiritual, em que nós vimos que os espíritos são atraídos para o plano espiritual ao qual se identificam, irão permanecer com espíritos simpáticos, espíritos que lhes são afins. Não é nem simpáticos, esqueça que eu usei esse termo. Porque dentro da imperfeição, os espíritos imperfeitos são atraídos para planos imperfeitos. se lá não necessariamente vai haver simpatia. Pelo contrário. Vai haver muita dificuldade de convivência. E ali vão estar todos, digamos assim, no mesmo barco das dificuldades e das tristezas. Mas os espíritos vão viver entre aqueles com os quais sintonizam. É quando eu brinquei com vocês, lembrando do que o Fred falava, que aqui é uma salada de fruta. Tudo misturado. Mas nos planos espirituais, banana com banana, maçã com maçã, mamão com mamão, tudo divididinho e bonitinho. É curioso também lembrar nessa hipótese que não adianta a gente ser parente, amigo, marido, esposa, filho de alguém que tenha se dedicado ao bem e que seja, digamos assim, um espírito missionário. De pouco vai nos valer essa proximidade se nós não tivermos assimilado as lições, os exemplos e vivenciado por nossa vez a exemplificação. Ou seja, não necessariamente a família material de Chico, aqueles que lhe conviveram mais próximos, estão e foram atraídos para o mesmo plano espiritual em que eles se encontram. Não, isso não acontece. Você não vai ter uma evolução por indicação. Você não vai ter uma evolução por conta de laços com sanguíneos, nem mesmo por laços espirituais. Nós acabamos de ver, quer dizer, por mais que eu ame determinado espírito e tenha com ele dividido várias trajetórias existenciais, quando nós partirmos, se nós não tivermos a mesma sintonia, o mesmo grau evolutivo, eu vou ficar num lugar, ele vai ficar em outro. É possível visitarem-se. É quando eles falam, por exemplo, que poderão ver-se de tempos a tempos. Mas viver, conviver durante determinado grande tempo no plano espiritual, isso não vai se dar até que eles mereçam estar juntos. É claro que quando a gente fala merecer, o que está em evolução maior, ele merece. Mas o que está inferior, ainda não merece. Então, isso se dá, é uma realidade, nós vamos ver relatos sobre isso, por exemplo, no livro Nosso Lar, quando André Luiz pergunta da sua mãezinha, pergunta a Clarencio, por que ela não o vem visitar, se ela o havia esquecido, e Clarencio fala que ela sempre, o tempo inteiro, esses anos todos em que eles estiveram no umbral, ela olha por ele. Ela o visita, e ela designa Clarencio que o possa auxiliar desde que André faça a sua parte. Quando o espírito André Luiz fez a sua parte, diminuiu a sua arrogância, a sua descrença, sentiu-se pequeno e realmente, do fundo da sua alma, pediu auxílio ao Pai Celestial, houve uma modificação vibratória nele, e aí foi possível que ele visualizasse Clarencio, e que fosse efetivado, então, o seu socorro. Antes disso, Clarencio visitava, sim, aguardando que ele fizesse essa modificação de padrão para que ele pudesse ser resgatado. Então, vejam só, por mais que a misericórdia celestial seja ampla, imensa, nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós que estamos aqui participando desses estudos, se nos virmos amanhã desencarnados no umbral, em situação difícil muitas vezes, nos lembremos, o socorro está lá, mas alguma modificação nós ainda precisamos realizar dentro de nós, no que sentimos, no que pensamos, para que nós possamos receber o socorro, para que possamos, então, ir para um plano um pouco melhor, ou ir para um hospital, ou ir para uma colônia, enfim, eu não estou dizendo que todo mundo vai com o umbral, eu só estou falando que nesta hipótese nós devemos lembrar desta lição, que cabe a nós uma parcela do movimento. Vejam só que a espiritualidade faz dois terços do movimento socorrido. Ela vem até nós, ela rasga caminhos, os socorristas densificam o seu corpo perispiritual, muitas vezes enfrentam situações dolorosas para aqueles espíritos, a fim de nos socorrer. Mas o espírito que necessita do socorro tem de fazer o movimento um terço que lhe pertence. É essa pequena mudança. E como dizem os espíritos, às vezes a gente acha que é muita coisa não é, mas é começar a trabalhar a nossa vontade e com ela, claro, a busca por uma mudança que certamente nos soltou, por isso que nos encontramos em uma situação às vezes mais infeliz após a nossa desencarnação. bom, nós vamos ver também um relato destes, nós vamos acompanhando quem já teve oportunidade de ler os romances psicografados pelo Chico há dois mil anos, cinquenta anos depois, mas principalmente renúncia, vai perceber que o personagem principal é o espírito Emmanuel, que vive nestas roupagens variadas, e vai perceber em conclusão que ele amava muito o espírito de Lívia, que havia sido Lívia lá no há dois mil anos, mas porque Lívia tinha evoluído muito, Emmanuel não podia ficar com ela, o espírito de Publio Lentulus, ficou muito tempo longe dela, nós vamos ver inclusive este espírito Lívia, agora com a alcunha de Alcione no livro Renúncia, retornando ao plano físico para novamente tentar auxiliar aquele espírito que havia sido o senador Publio Lentulus, que é o nosso conhecido Emmanuel. Nós vamos perceber então, isso é uma dedução lógica da análise e da leitura destes livros, que nos planos espirituais foram milênios de distanciamento destas duas almas que muitos se amavam, justamente porque Lívia evoluiu muito porque aceitou Jesus e Emmanuel demorou mais tempo porque recusou a primeira oportunidade de se aproximar de Jesus quando o conheceu na vida física. É lindo, vale a pena a leitura destes romances. Bom, e agora vamos parar de devagar, parar de dar exemplo de livro e vamos começar o novo subtítulo desse ainda capítulo 6 que vai falar sobre as relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos e o tema metades eternas. Vamos lá, vamos ver o que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem sobre isso. Na questão 291, Kardec pergunta, além da simpatia geral oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? Então, olha só, o que Kardec quer dizer aqui? Então, tá, eu, após o meu desencarno, vou ser atraído para um plano espiritual onde existam espíritos afinizados comigo, com o meu modo de proceder, com o modo como eu sinto, com os meus objetivos de progresso, ou com o meu gosto pelo estudo, ou com o meu gosto pela música, pela arte. variadas. Mas Kardec quer saber, além dessa afinidade, nós poderíamos dizer que são amizades sinceras que podem surgir, simpatias, o espírito, às vezes, ele gosta de alguém em particular, ou gosta de alguns espíritos em particular, é isso que Kardec quer saber. Respondem eles, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Ou seja, estas simpatias são muito comuns, como são comuns no plano físico da matéria. Eu não sei quanto a vocês, mas, sei lá quanto tempo atrás, mas deve ter lá uma década e meia, quando eu cheguei no Francisco de Assis. Eu não sou de Varginha, eu sou de São Lourenço. Mas meu amigo era, meu pai era amigo do Fred, conheceu o Fred aqui em Varginha, e o meu pai que pediu pra mim procurar o centro do Fred quando eu me mudei pra Varginha, quando eu lá cheguei e me apresentei ao Fred, mesmo sem eu ter falado que era filha do Hamilton Lobo, que tinha sido amigo conhecido dele, era uma simpatia, era um reconhecimento inconsciente. Por que que eu falo reconhecimento inconsciente? Porque eu faço mera ideia do passado que nós já nos conhecemos. Então, eu não tenho essa lembrança consciente da onde eu conheço o Fred, mas eu sei que o conheço há muito, muito tempo e que os nossos são laços de amizade que o tempo não vai apagar e nem a diferença de idade. então eu tenho o Fred como um grande amigo e como um mestre. Isso é só um exemplo, porque na verdade quando eu cheguei no Francisco de Assis eu tive essa primeira simpatia pelo Fred, mas com o passar dos anos eu fui identificando o grupo de amigos que eu tenho lá dentro. Velhos amigos, muito velhos amigos. Tem amigos novos também que estão surgindo e que são simpáticos a mesma causa. Que causa é essa? Será que é só do espiritismo? Não, é do bem. Fazer o bem, de se instruir, de buscar essa melhoria íntima. Então, nós nos simpatizamos a essa sintonia energética. Mas eu tenho espíritos, amigos antigos lá dentro. Vários deles. Não vou nem ficar citando os nomes. Nós temos, graças a Deus, um grupo muito bom de trabalhadores no Francisco de Assis. Essa é a minha opinião. Então, é exatamente isso que os espíritos estão afirmando. Existem estes laços de simpatia, mas existem esses laços mais profundos, mais duradores, porque às vezes vem de longo tempo. Isso sem falar nos laços de amor. Eu citei pra vocês na questão anterior o caso do espírito de Alcione com o espírito que hoje nós conhecemos como Emmanuel. o tempo não apagou o amor que os une. Então, milênios se passaram Alcione em planos muito mais elevados, mas ela não esquecia este amor. E ela retorna pra auxiliar este amor, porque a grande felicidade do espírito Alcione seria quando ele pudesse estar mais próximo a ela, dividindo tarefas, dividindo experiências e aprendizados, trabalhar juntos. eu penso que assim funciona. Bom, na questão 292, Kardec vai perguntar, alimentam ódio entre si ou os espíritos? Nós já comentamos várias vezes sobre isso, vamos à resposta. Só entre os espíritos impuros há ódio e são eles que insuflam nos homens as inimizades e as dissensões. bom, então isso é muito lógico, essa resposta é muito simples. Os espíritos impuros, os espíritos imperfeitos, estes têm ódio. Mas vocês podem me perguntar, mas e nós, que somos espíritos medianos, nós temos ódio? Cada um de vocês responde. melhor será se estivermos exercitando o perdão. Ser durante esta experiência reencarnatória que é a nossa melhor oportunidade nos últimos milênios. Eu já falei isso aqui antes. Não tenham dúvida. Hoje, a personalidade que você ocupa é a melhor se olharmos para o nosso passado milenar. então, hoje, eu preciso, no mínimo, estar exercitando a prática do perdão. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos no plano físico para consertar nada, muito menos ninguém. Nós estamos no plano físico para nos aperfeiçoar, para vencermos as nossas sombras, para vencermos a nossa incapacidade de perdoar, de tolerar, para vencermos a impaciência que nos caracteriza, a arrogância, o egoísmo, porque tudo isso são ausências. Está falando sobre isso. Então, a não capacidade de perdoar é a ausência da capacidade de amar. Então, nós estamos aqui para desenvolver a nossa capacidade de amar. E isso vale para os nossos inimigos, os nossos desafetos, as nossas antipatias, aqueles com os quais reconhecemos uma dificuldade imensa de convivência. Vocês viram que eu fui diminuindo a agradação. Pode ser que eu não consiga desenvolver uma grande relação amorosa em relação a alguém. Não tem problema. Mas, no mínimo, agora, eu devo estar me empenhando sinceramente por não desejar o mal a mim. Eu devo orar por ele. Eu devo pedir a Deus para que Deus o auxilie. E eu devo pedir a Deus para que nos auxilie a fim de que nós possamos vencer essas dificuldades que muitas vezes hoje são de relacionamento. Às vezes, eu não consigo conviver com ele, ou ele não consegue conviver comigo, mas eu preciso pedir a Deus que me auxilie para que eu vá vencendo essas dificuldades. E se não for possível, nesta vida, vencer a dificuldade e conviver amorosamente e pacificamente, que seja possível. Porque era bem ele. Então, eu posso orar por ele. Toda vez que vem um pensamento que me relembra a mágoa, me relembra a agressão que eu fiz ou que eu recebi, eu paro. e eu comando o que eu penso. Esses dias eu ouvi uma pergunta, não foi aqui no estudo, não, mas numa live de alguém que fala assim, mas meus pensamentos negativos vêm quando eu não quero. Isso não existe. Pensamento não tem vida própria, é você que pensa. Então, você que deu o comando para parar. Redirecione. Busque alguma alternativa. se você não consegue naquele momento redirecionar o pensamento de mágoa, de culpa, o pensamento que te deixa pior, se você não consegue naquele momento redirecionar, porque toda hora você fica repetindo aquele mesmo pensamento, faça outra atividade que interrompa o seu pensar. Vai dançar, vai caminhar, vai fazer exercício, varrer a casa, lava a louça, cuidar de criança, liga para uma amiga que seja alegre e vão falar de outras coisas, vão falar do céu, de roupa, de filme, vá assistir uma série. Você comanda. Não é o pensamento que vem, isso não existe, ele não tem vida própria, é você que pensa. É você, espírito, que pensa. Não é nem o quimismo do seu corpo físico que dita a regra, não, é você, espírito. então nós que somos espíritos medianos ainda estamos sujeitos a estas flutuações emotivas, ainda sentimos raiva, muitos de nós ainda odeiam, mas conscientes disso, precisamos nos dedicar a vencer esse sentimento. Uma característica de espíritos medianos como nós sujeitos a existir em mundos de provas e expiações é justamente essa, ainda a existência dessas sombras, destes pensamentos negativos, desta falta de controle que temos do que pensamos, do que sentimos principalmente, de como agimos ou reagimos. Os espíritos superiores já não têm, esse não é um problema deles, então nós não vamos ver a existência de ódio nos espíritos superiores, porque já superaram, já adquiriram maior capacidade de amar e adquirindo maior capacidade de amar, o ódio não tem lugar. Já conquistaram, já construíram em si a humildade natural do ser superior, então a arrogância não tem lugar, a prepotência também não. Eles naturalmente se sentem felizes, satisfeitos, realizados, sendo co-criadores junto ao Senhor da vida, fazendo o bem onde quer que eles estejam, em pequenas ações, em médias, grandes ações, junto a pequenos núcleos, a grandes nações. Porque eles se sentem assim, porque são assim, o egoísmo já não tem espaço, já não existe mais, porque eles já desenvolveram profundamente o altruísmo. Então percebam que o ódio ainda é uma característica encontrada em nós outros. Mas nós precisamos vencer. E aqui nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu aguardo amanhã a presença de vocês, eu quero agradecer a presença da Denise, do Anderson, do Carlos, da Vita, da Andrea, da Maria Auxiliadora e todos os que nos acompanham em outros horários dos nossos estudos, quanto possível. Amanhã a gente está de volta para mais meia hora de Livro dos Espíritos, agora já nesse novo subtítulo, Relações de Simpatia e Antipatia entre os Espíritos. Um grande abraço, até amanhã às sete horas.